Flávio, a torcida quer saber, a parceria entre vôlei e futebol continua? Claro, da nossa parte, nós não temos nada que reclamar da parceria, é uma parceria extremamente vitoriosa, o Cruzeiro nos ajuda muito com essa torcida maravilhosa, nós somos a única equipe de vôlei do mundo que consegue colocar esse número de, nem somos torcedores fanáticos no ginásio, como o Mineirinho, que tem todas as suas dificuldades, mas a nossa torcida é a única que consegue fazer esse ginásio ficar bonito. Então a parceria segue firme e forte e nós, a diretoria do vôlei, vamos continuar trabalhando muito para que a equipe dentro de quadra continue dando bons resultados para a nossa torcida. Sobre esse trabalho da diretoria, Leon, que é o nome vir de lado, que teve alguma coisa? É, nós temos que repor uma peça importante que nós perdemos, não é segredo para ninguém. E nós vamos trabalhar e vamos repor a altura, até quarta-feira a gente deve anunciar quem nós contratamos. Com certeza vai vir uma peça à altura para repor essa grande perda que nós vamos ter, que é a do Leal. Sobre o Riarte, o que você pode falar? O Riarte não continua porque a saída do Leal quebra a nossa questão dos estrangeiros. O Leal não contava para nós como estrangeiros, o Leal contava como brasileiro. Quando o Leal sai e eu preciso repor uma peça importante que vai ser estrangeira, e o Simão já tem contrato, eu não posso mais ter o Riarte. Então, eu tenho que me ajeitar dentro do meu grupo mesmo, dentro do Brasil mesmo. A última, sobre a renovação do Felipe Serginho. Como é que estão as negociações? Vamos trabalhar sobre isso amanhã. Tem já alguns acordos já encaminhados a respeito deles. E devemos fechar o martelo até o final dessa semana. Obrigado.